Eu tô conversando com o cara que é o imigrante Raiz, exatamente, chegou aqui em 2009, falou porque que ele chegou, eu vou deixar aqui ou aqui, nunca sei, você vai assistir, mas o importante é o seguinte, se você caiu agora de paraquedas nesse vídeo, por causa da capa ou por causa do título e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ativa as notificações, só assim você saberá quando entra vídeo novo e aqui no canal não é um por dia não, pai. Então dois é um ao meio-dia do Brasil e outro às 18 horas. Se vocês querem saber quem é o imigrante Raiz, é o Rubens Lins, como eu falei, chegou aqui em 2009 e eu vou fazer uma pergunta para ele. Já soube, já vi, já acompanhei o canal dele, onde ele fala que pegou a residência dele definitiva. Eu quero que ele conte um pouco mais sobre isso e fale. Como foi? Não foi fácil. Não foi fácil, então fica nesse vídeo até o final que ele vai contar as dificuldades que ele passou para conseguir a residência dele definitiva. Meu amigo Leandro, olha só, não foi fácil, eu costumo falar para todo mundo que tem esse sonho de ir para Portugal, que a jornada imigrante não é fácil. A minha foi um pouco até mais complicado, aquilo que tem sido a realidade de muita gente, porque eu vivi numa altura que para conseguir a primeira residência era complicado. Não tinha muito essa situação do certo, pô, esse cara aqui, não vou dar, não vou dar a residência para ele. E eu só na sexta vez que eu consegui pegar a minha primeira residência após dois anos, quatro, dois anos e meio, ir legal em Portugal. Mas consegui, depois foi só uma questão de ir renovando os documentos, aquela burocracia, fila em segurança social, fila em SEF, madrugadas em fila para ser atendido, tipo, nove, dez, onze da manhã. Mas consegui, é isso que é a jornada imigrante, é isso que as pessoas que vão têm que esperar. Ô Rubens, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que ficou dois anos ilegal e num período que era mais difícil, cara. Como é que era? Você é um moleque novo, num país meio que ilegal, devia dar medo, não dava não, brother? Muito medo. Eu escutava muito as pessoas que até eram um pouco mais antigas que eu, que o SEF batia mesmo em cima, eram em saídas de shopping centers, discotecas. Você imaginasse, madrugada, tava o SEF abordando. Se é imigrante, ok, tá com documentação, não tô. Aí ia ver, igual, a situação. E deportava mesmo. Aviões que vinham do aeroporto mesmo voltavam. Então, assim, não tinha muito aquela política que tinha uma visão favorável da presença do imigrante em Portugal. Então, tipo, eu andava com medo, andava mesmo na linha. Eu sempre quis ter o meu primeiro carro em Portugal e não comprei até pegar minha residência, algo que hoje em dia as pessoas já fazem, chegam em Portugal, compram um carrinho, mas eu não optei mesmo por fazer tudo conformando o figurino pra não ter problemas. Então, eu acho que é algo muito importante que os imigrantes que vão vir, principalmente aqueles que têm a mania do jeitinho brasileiro, meu amigo, anda na linha. Se é um sonho que você tem, faz como deve ser pra você não quebrar a cara, porque se o cara for querer fazer besteira em Portugal, não dá certo. Então, anda certinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a comentar comigo, você agora já tem a nacionalidade portuguesa? Tenho, graças a Deus, consegui. Dá um orgulho de ter conseguido? Cara, é uma sensação de missão cumprida, né? Porque eu acho que é o ápice, é o sonho de qualquer imigrante chegar, né? E conseguir o que o país tem pra proporcionar. Porque além das residências, né? Você se tornar um cidadão. Ter aquele, não ter mais aquele compromisso de renovação de documento, aquela chatice, todo aquele trabalho. Pô, e depois que eu consegui pegar, eu disse, pô, velho, finalmente tô com elas em mãos, já não tenho aquela dor de cabeça em bexiga de século. Foi um alívio, cara, um alívio. E fiquei muito feliz, velho. Deixa eu te falar um negócio. Como eu já falei num outro vídeo aí, já falei pra galera que eu vou deixar aqui ou aqui, ou fica no decorrer aí do vídeo. Eu fiz uma pergunta pra uma outra pessoa. Posso falar? Pro Fernando. E eu perguntei pra ele, eu vou perguntar pra você. Portugal de 2009 que você chegou, ou Portugal de 2019? Rapaz, pra mim, Portugal de 2009. Mesmo apesar... Pode falar. Porque apesar das dificuldades, cara, eu acho que era uma coisa, foi um período pra mim, particular, isso eu acho que é uma coisa muito particular, eu escolheria 2009. Porque algumas questões eram mais fáceis, por exemplo, a nível de arrendamento, custo de vida era mais fácil, era mais acessível. E quero ou não, com o tempo as coisas vão passando, muitos brasileiros, o arrendamento lá em cima. Como eu falei, fica até uma coisa um pouco controversa. Tipo eu falando que no meu tempo era mais difícil, mas outras coisas eram mais fáceis. Entendeu? Então eu acho que o imigrante que chega em Portugal em 2019, ele sofre de uma maneira diferente. Em 2020, 2021, ele sofre de uma maneira diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta, botando mais uma vez, água na chaleira pra perder. Você tá em Recife, que beleza, calor da porra, aí tomando água de coco e tal, andando de bicicleta, que eu vi, deixa eu botar aqui o teu Instagram aqui, que eu acompanhei você andando de bicicleta, porque na dona onça pra andar com a bicicleta de rodinha, ela tinha muito tempo que não andava. Se você hoje, mora no Brasil e conhece o Portugal de 2009 e o Portugal de 2019, você viria pra Portugal? Cara, eu, sincero, assim, pra correr atrás daquilo que é o meu sonho, eu acho que não existem limites. Existe responsabilidade. Como? Planejamento. Se em 2009 o cara chegava em Portugal com mil euros, o cara não pode chegar em 2019 com mil euros. Se o cara tem uma visão das dificuldades de 2009, o cara tem que ter a consciência que as dificuldades de 2019 são bem maiores, são outras. Eu não posso nunca chegar aqui e tipo, pô, velho, não venham. Pô, velho, é o sonho, cara, de muita gente que tá aí. As realidades são diferentes, tem pessoas que chegam, querem ir pra Portugal, mas não tem condições. E tem outras pessoas, pra quem eu vou me direcionar, que elas têm condições. É um cara que, tipo, tem uma qualidade de vida no Brasil um pouco complicada, mas é um cara que vai querer chegar em Portugal e vai querer pegar qualquer trabalho. Só que na altura ele não vai ter acesso a qualquer trabalho. Então, esse cara tem que segurar a onda. Tem que esperar a economia movimentar. Mas pra um cara que, tipo, tá aqui no Brasil, tem condições de chegar, tipo, com 20 mil euros. É um cara que, tipo, é qualificado profissionalmente numa área que, tipo, mesmo na pandemia, o cara consegue trabalho. Porque eu recebi hoje uma mensagem no meu Instagram, um cara que foi contratado com a fábrica pra desenvolver uma atividade que, de brasileiro, só tem ele, porque o cara é bom. E o cara tá há um ano e pouco em Portugal. Na crise, existem pessoas tendo oportunidades, mas são exceções. Então, assim, as pessoas têm que ter a consciência daqui do momento que estamos vivenciando. Mas eu nunca que vou chegar, bicho, chegar aqui não vá. Eu não faço isso. Eu, Rubens Lins, do mesmo jeito que eu sei que respeitam as minhas opiniões, mas eu respeito de quem, tipo, tem a opinião de que não deva ir. Mas se tratando de sonho, cara, eu já conheci muita gente guerreira que chegou aqui em situações adversas e conseguiram dar a volta pro sonho. Deixa eu te fazer uma pergunta pegando... Você escorregou ou não respondeu o que eu perguntei, mas já tá valendo. Tá valendo. Não, pode escorregar. Deixa eu te perguntar o negócio. Tchau, tchau, tchau.